3-1, né, a contagem, mas não errei com o convidado aqui, que eu tava há um tempo querendo falar com alguém nativo ao que esteve recente, e é o Salvador, Bruno, seja bem-vindo. Foi um prazer, Jorge, estar falando com você aí, fazendo parte dessa live aí, espero que a gente possa bater um ótimo papo aí. Sim, com certeza, não sei se você já teve a oportunidade de ver no canal, mas conversei já com bastante gente de América Central e Caribe, já falei com um jogador que, poxa, marcou muito tempo aí, tanto na América Latina aqui, América do Sul e um pouco no Caribe, América Central, e jogou no Águila, porque, pô, é um time tradicional, né, como é que foi pra você chegar a oportunidade pro Águila? Então, eu estava no União Cacoalense, né, e tava disputando o estadual lá, e aí através de um amigo chamado Rodinei, que é uma ótima pessoa, né, profissional, tanto personal, ele já atuou nesse clube, no Águila, e aí pediu indicações pra ele, né, e aí através de outros amigos, mandaram o meu material, ele acabou enviando pra lá, e o clube, o clube Águila se interessou, e a partir daí a gente teve uma conversa, chegamos a um acordo, onde surgiu a oportunidade de ir pra lá. Bom, bem interessante, né, que é curioso, eu, como eu falo com gente no mundo todo, eu tento pelo menos falar gente no mundo todo, tem alguns mercados que eu, eu acho, eu conheço pouco, na curiosidade eu vou entendendo, descobrindo, e vejo que é muita indicação. Pra mim o Águila é um time tão tradicional que eu não imaginava que eventualmente tivesse isso, mas tem também, né, em Nicarágua eu vi também, mas, pô, o Águila é super forte, foi caramba, então, nada com um bom relacionamento, né. Não, com certeza, é aquele negócio, né, de deixar boas impressões onde passar, e no momento, tipo assim, quando saiu de verdade mesmo o interesse deles, tava durante a pandemia, então, acabou por alguns motivos dificultando, né, porque, pô, na pandemia e tal, tava tudo difícil, e até as datas não estavam podendo acertar uma data certa, concreta, pra poder chegar, é, inclusive, chegar no país, os voos estavam cancelados, então, mas ele, graças a Deus, deu tudo certo, né, e foi isso. Pô, muito bom, muito bom, e como é que foi jogar nessa Liga, você pegou a temporada 2021 inteira ou não? Então, é, eu não conhecia, na verdade, o país. Ah, pouca gente acaba conhecendo o mercado mesmo, é que eu, eu sou um xereta há muito tempo, cara, mas é, é um dos grandes lá, né. É, na verdade, não faz, tipo, um país de expressão, né, então... Então, não, não, não é mais a pronta, né, tomou a vaga dos Estados Unidos pra Olimpíada, né, cara. Então, tu entendeu? E o Águila, é, entre os dois maiores de lá. Então, foi um ponto muito importante também, assim, pra poder, né, porque a gente não conhece muito o país, então, tava um momento de pandemia, então, a gente deu a cara a tapa e foi, sem saber de nada, sem saber como era, como ia ser, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu, eu, meu contrato lá era de uma temporada, né, e, assim, na segunda partida, estreei, joguei, daí eu lesionei, na segunda partida, daí me recuperei, voltei, lesionei no mesmo lugar, então, perdi um pouco do time lá, assim, quando eu tava com isso, começando a me acostumar a me adaptar, né, tive que começar tudo do zero novamente. E, bom, a opinião que eu ouço do pessoal em América Central é que o pessoal gosta muito de brasileiro, né, cara, Então, o Águila, ela tem essa tradição de contratar brasileiro, né, porque sempre, pra ele, sempre deram certo, inclusive o Rodinei, é ídolo lá, esse rapaz aí. Então, ele sempre tem essa tradição de contratar brasileiro e tudo mais. Agora, como é que tá a pandemia lá, cara, aproveitando o gancho? Cara, lá tá mais tranquilo do que no Brasil, na verdade, porque aqui no Brasil tá toda essa loucura aí de, de, ah, de uma nova, uma nova variante, isso e aquilo lá, o pessoal, tipo assim, obedece as regras, né, como tem que obedecer, mas tá muito mais tranquilo que aqui no Brasil. E imprensa, cara, que nem você falou, você foi julgar em um dos grandes lá, que a mídia acaba, o local acaba acompanhando. Já tinha tido uma experiência similar aqui de Brasil? A mídia, ela fica em cima também? Como é que funciona? Cara, pra, tipo assim, foi minha primeira experiência fora do Brasil. Tipo, e pra mim foi uma experiência ímpar, assim, porque você vai pra um clube, onde é estrangeiro, ainda mais brasileiro, né, você vai pra ser a solução dos problemas, né. Então, e a expectativa que o povo tem é enorme. Então, o povo sempre tem, sim, assim, perguntando, querendo saber das coisas, né. Aquela expectativa que eles têm de um brasileiro, tipo, de um país como a Salvador. Na distorcida ou imprensa também? Porque eu estive falando com o jogador na Costa Rica, e a gente até fora do ar falava, ah, putz, tem que tomar cuidado que o pessoal fica até em cima, que qualquer coisa que fala vira burbulinho, não sei se é lá também, né. Não, eu acho que em todo lugar é assim, né. Não, não tem lugar que, não tem lugar que, é que, lá é o primeiro esporte ou não? O esporte mais popular, por conta. É, aí acaba sendo, quando o país é o esporte mais popular, é um negócio que, putz, né. Com certeza. Mas lá em questão de imprensa, assim, é bem tranquilo. Bem tranquilo, assim. Bom, o que é bom, né, porque às vezes é legal sentir a pressão, mas quando funciona, né, quando é ruim também. Então, porque nós como jogador, né, ainda mais quando você vai para um país assim, ah, brasileiro, a pressão é enorme, a expectativa é enorme. Então, é gostoso sentir esse prazer, assim, de você ser cobrado, entende? Porque eles vão cobrar de uma pessoa que sabe que tem. Mas, assim, quando é exagerado, tudo tem seu limite. E daí acaba sufocando, às vezes, um pouco. Quando você está na má fase. É, então, é isso que eu falo, nas horas boas é legal, entendeu? Tem um jogador de futebol, assim, está na boa fase, então... Pô, está tranquilo agora quando você está na má fase, porque além de jogador, somos seres humanos também, né. Não é só... Bom, Carlos Henrique te mandando um abraço aí, craque de bola, admiração imensa. Um amigo meu aí, meu pai. Como é que ficou na tua cabeça aí, quando você chega e, pô, dá uma lesionada, cara? Tipo... Cara, eu acho assim... Você era o único brasileiro do time, ou não? Não, eu falei mais três. O Ian e o Marlon. Foi assim, durante a pandemia, o almoço estava tudo fechado, não podia treinar, a gente se preparou como podia, né. Não deixamos de treinar. E como até você se adaptar, é muito calor, é muito desgastante lá, porque são 39 graus todos os dias. E... E daí, acabei... O que podia passar com todo mundo, né. O clasarado da vez. Não, na pandemia, teve muita gente lesionando, porque, pô, uma coisa é treinar no quarto, outra é estar jogando com os caras todos loucos pra correr, né. Perfeito. Então, aí, eu acabei tendo uma lesionada na posterior da coxa. Me tratei, porque também... Não é um país, tipo, de expressão, assim, de questão de medicina, né. Igual o Brasil é. Então, você acaba perdendo um pouco nesse quesito aí. E aí, voltei e acabei sentindo de novo. Onde eu perdi um tempo, assim. É, e muita gente me falou de problema posterior, e é aquele negócio que você não consegue ver, você acha que tá bom, nem não sabe se tá bom, e no fim afeta a cabeça, né. No fim das contas, é isso, né. Porque você fala... Ai, cara, que medo que vai dar de estourar o negócio de novo, né. Então, é... E jogador exige muito, né, na musculatura. Então, ainda mais na posterior. É um músculo muito importante, assim. Então, eu acho que tá... Mas eu, particularmente, assim, não tenho mais que agradecer do que reclamar, sincero. É, então. Esse era um ponto que eu ia te perguntar. 24 anos, primeira experiência fora. Mercado da América Central. Como é que você foi de cabeça e como é que você volta de cabeça? Qual é a tua impressão hoje? Porque você falou antes, não conhecia. Honestamente, pouca gente vai conhecer, né. Na verdade, eu fui mais assim, não que no escuro, mas eu sabia que tinha pessoas que acreditavam, né. Porque não conhecia o país, não conhecia a cultura. Eu, particularmente, não sabia falar espanhol. Entendeu? Não sabia falar nada. Mas aí, como tinha outro brasileiro que foi comigo, já tinha jogado, já tiveram experiência fora, né. No México. Então, fui. Tranquilo, meu. Me receberam muito bem a torcida, né. A direção. Acho que aí foi um ponto muito importante também, né. Então, essa questão de me adaptar. Eu volto com a cabeça tranquila, assim. Não me poupei de nada. Não tinha feito nada. Fiz tudo o que podia. Só que as coisas são do tempo de Deus, né. Deus sabe quando adaptar e quando não. E aí, mas você veio na possibilidade de voltar para esse mercado, América Central? Porque tem gente que faz a vida, né. Tipo, você descobre o mercado, dá certo e funciona, né. É que você sabe muito bem que no Brasil hoje o mercado está muito difícil. Para quem não disputa um brasileiro Série A, um Série B, um Série C, é muito difícil. Então, para esses jogadores que não disputam esses campeonatos, acabam fazendo contratos curtos, né. De quatro meses, de cinco meses, seis meses no máximo. Então, isso é ruim, porque no final da semana você não sabe o seu destino depois. Então, a gente procura almejar, né. Coisas grandes, fazer um contrato longo, ter uma sequência boa. E é onde, para fora, você tem mais chances do que realmente aqui no Brasil. É, aqui é muito doido, né. Porque aqui tem tanto clube, tanto público, mas no fim o calendário é ruim por causa de todo mundo, né. Tem uma exceção, uma minoria que tem um calendário normal, né. Então, é um negócio meio doido, né. Uma coisa do Brasil, né. É, coisa do Brasil. Eu acho que eles deveriam, sei lá, pensar um pouco mais nisso aí, né. Tipo, abrir mais os torneios, dar mais oportunidade para quem está no nível mais baixo, assim, né. Uma equipe mais... Para poder melhorar e dar mais oportunidade para os outros jogadores. E são muitos jogadores no Brasil. É, então, o que não falta é cara bom aqui, né. Então, tipo... E às vezes você tem que se provar em um jogo, meio jogo, né. Porque é tão pouco calendário que... Com certeza, é mais difícil. Então, você indo para fora do Brasil já é outra expectativa, assim, né. Já é outro... Ah, já é estrangeiro, é brasileiro. Porque, querendo ou não, na visão de todos, brasileiro já nasce com um dom, uma técnica, né. E para eles acaba sendo, assim, uma aposta mais. E, bom, você falava que vinha do Nião Cacoalense. Ou seja, você jogou no Norte. Estou vendo aqui, você jogou no Operário, que foi vice agora, né. No Mato Grosso. Estou vendo aqui em Lusiana. Você rodou bastante estado aqui. Mas de onde você é aqui no Brasil, cara? Eu sou de Osasco. Ah, será que você é isso? Eu sou Japa, né. Japa não tinha de São Paulo mesmo. Como é que tu histórias na bola, antes de tudo? Como é que você surge de Osasco, de tudo? Qual que é a sua trajetória aqui, cara? Eu, há cinco anos, né. Iniciei numa escolinha de futsal, no Rubro Negro. Há cinco anos? Cinco anos de idade. Ah, tá. Já cinco anos. Falei, peraí. Não, não. Há cinco anos de idade. Iniciei numa escolinha, né, de futsal, no Rubro Negro. E aí fui tomando gosto, fui indo, fui indo. Vim para outra escolinha aqui, mais perto de casa, no pole. E daí, sim, vim para o Grêmio Osasco. Joguei dois anos. E daí surgiu uma oportunidade para mim, para o Marcílio Dias, em Santa Catarina. E daí, onde eu fui, fiquei muito pouco tempo. Fiz uma boa partida, o pessoal do Joinville assistiu. Quiseram me levar para o Joinville. E foi aí onde eu me dei conta, assim, que estava iniciando... Que queria mesmo e estava iniciando uma vida no futebol. E daí... Futebol é um negócio incrível, né? Às vezes, uma coisinha, assim, pum, né, cara? Mas também... Muito rápido, né? Muito rápido. E daí, no Joinville, foi onde eu fiz toda a minha base. Fiquei cinco anos. E daí, assinei meu primeiro contrato com 16 anos lá. Tive uma lesão grave no joelho. Mas aí, me recuperei. Graças a Deus, hoje. E aí, a partir do Joinville, fui indo para alguns lugares. E no Joinville, você chega a jogar na profissional também? Ou não? É que o Joinville, cara, um pouco antes... Não sei que ano que você chegou exatamente. Teve anos dourados, depois de uma queda, né? Em 2013. Eu cheguei em 2013. Você pegou quando ainda estava no topo, né? Cara, eu estava na B, né? Então, pô... Uma pena, que um projeto legal, uma arena... Feita de maneira humilde, mas bem arrumadinha. Uma cidade legal, que chove muito, mas é legal pra caramba. É uma cidade muito topa que eu tive de ver. Então, eu peguei bons momentos lá, mas peguei maus momentos também. Porque a gente teve uma lesão muito séria, né? E aí, no joelho, perdi tempo. Me recuperei. E assim que estava acabando o meu contrato, fiquei cinco anos lá. E daí, fui pro operário. A gente foi... Fomos vice-campeão lá em 2019. Em cima do Cuiabá. E... E daí, fui agora pro União. Pra qual é isso? Como é que... Como é que fica a cabeça? Uma coisa que eu entrevisto muita gente aqui no canal é que... Não foi teu caso. É um perfil muito comum que acaba... Não sei se por ocasião ou não. É de cara que mal vira adulto e já sai do Brasil porque dificilmente ele passa pelo profissional. Eu até que te perguntei se você tinha jogado no profissional do Joinville também. Você falou que teve a lesão, que aí sim, acaba um agravante. Então, a gente não tem continuidade. Mas nessa lesão, como é que ficou aí, cara? Como é que você via o mercado? Como é que o mercado te via? Porque é muito difícil, né? Tem muito jogador no Brasil. Às vezes você pensa, meu, ferrou, né? Cara, então... Eu era muito novo também, né? Eu tinha, acho que, em torno dos meus... 18, por 20 anos, assim. Quando eu tive a lesão no Joinville. Então... Aí você... Você, como é novo, você escuta uma coisa que... Ah, lesão no Joinville é difícil, tal. Pra pessoal voltar, se recuperar, né? Só que você tem que ser perseverante. Acreditar nas coisas. E aí... Me recuperei bem. Graças a Deus. E o telefone tocou. E aí sim que é. Tem que dar a cara pra bater. E aí fui pro operário, onde tive um bom torneio. Né? Como os bici lá. E... Assim fui pra União. União que chegou à proposta do Águia. E aí... Uma curiosidade. Esse teu contato... De Rodinei que você falou... Você jogou com ele aqui no Brasil? É isso ou não tem nada a ver? Não, não. O Rodinei, ele é mais velho. Ele foi jogador no Águia. E através dele... Temos outros amigos em comum. Ah, tá. Entendeu? Não, porque é muito comum. Eu vejo o cara que é da mesma cidade. Jogou com o cara quando era moleque. A equipe foi... Pô, é... E, inclusive... Esse Rodinei junto com o Teco. Esse Teco foi meu treinador no Marcílio Dias. Em 2013. Antes de eu ir pro Joinville. Ah, não. Mas o Teco, ele é o quê? Ele é treinador lá? Não, não entendi. Ele é treinador hoje. Hoje ele é treinador do Marcílio Dias de novo. Novamente. É, cara... É, porque o Campeonato Catarinense é ultra difícil. O Marcílio foi pros playoffs, né, cara? Pô, e o Criciúma caiu, cara. Ou seja... Muito nivelado lá, na verdade. Sim. E agora foi crescendo nessa base. É, então, porque... Você pegou... Na época era a base dos Anos Dourados aí de Santa Catarina. Mas mesmo quando não tá nos Anos Dourados, sempre tem um projeto muito equilibrado, né, cara? Tipo, o metrô poderia ter avançado, aí cai. O Criciúma podia ser campeão e caiu. O Figueiredo quase caiu, tipo... Estava aí. Como é que foi essa vivência na base aí no Sul, cara? Muito diferente aqui de São Paulo, que você tinha visto? Cara, é que aqui é muito... Tipo assim, você vai disputar um paulista aqui. É São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Lá é o mesmo. Os quatro maiores. Então, eles sempre estão chegando. Mas lá é muito mais nivelado que aqui. Você vai pegar um jogo lá com o Eville contra um time mais fraco. Não é tanta diferença assim. Entendeu? Então, pra mim, foi muito bom. Disputei vários campeonatos lá na base, até o profissional. E aí, quando cheguei no profissional, que eu tive a lesão. É. É nos riscos da carreira, né, cara? E aí você me falava, as mudanças de posição que você teve foram em função da lesão? Ou, na verdade, é que você... Não, não. Não, não. O desafio que surgiu aqui. Cara, é que cada treinador... Cada treinador tem uma visão sobre o jogador, né? Então, tinha treinador que gostava de me aproveitar de fora. Outro de meia. Outro de fosso nove. Então, a gente acaba se adaptando e... Né? Acaba ficando um pouco mais versátil. Que até é bom pra gente. Sim, é. Isso que eu achei curioso. Porque são características... Geograficamente no campo, às vezes até próximas. Mas são características bem diferentes. Num ponta, num cara no meio mais recuado, um 10 mesmo. Tipo, qual que é a tua característica hoje? Se alguém for te definir, alguém for ver teu DVD... Como que é o Bruno Cairon? Hoje, o Bruno Cairon gosta de jogar pela ponta aberta, pela ponta esquerda, né? Como um espreme. Ou um falso nome. É onde eu me sinto à vontade, assim, me sinto bem. Mas você é destro? Ou não? Você é sequentro mesmo? Sou destro. Sou destro. Que é muito comum, né? O cara que corre, 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 que pega e corta, né? Cara, acho que é... É uma função que o Neymar faz, né? Basicamente, né, cara? Interle, assim. Do Manchester. É, então, tá. É, então, a gente funciona mesmo pra um falso novo, que nem você falou, né? Porque se pega a velocidade e tudo, dá pra adaptar nesse caso, né? Dá, dá, dá pra adaptar. Porque você tá mais perto do gol, assim, pra gente. Que é atacante, né? Não é atacante, assim, então. É onde eu me sinto bem de estar atuando. E, cara, em El Salvador, você encontrou muito brasileiro? Porque eu falando nos países vizinhos, até que tem, cara. E eu demorei um pouco pra falar que a gente é o Salvador. Não sei se foi coincidência ou não. Ou se tinha pouco. Eu acho que no Águila, no Águila é onde vão mais brasileiros, né? Porque eu acho que no país, se eu não me engano, só no Águila tinha brasileiro. Por ser um clube maior mesmo, né? Porque os outros... É, eu cheguei a conhecer, assim. E porque tem a tradição, né? De levar os brasileiros e sempre dá certo. É, porque eu achei curioso. Eu falando nos países vizinhos, talvez no momento não tenham, mas quase todo mundo já teve algum momento brasileiro. Às vezes na segunda divisão também. Na segunda divisão, mesmo em outros países vizinhos. E Guatemala não vi tanto, né? Então eu achei... Guatemala não, desculpa. El Salvador não vi tanto. Nem, até fiquei curiosidade pensando. Será que tinha alguma resistência ou foi uma característica do Águila? Porque tem países vizinhos mais fracos que eu imagino, às vezes não dá pra trazer um brasileiro. Mas tem muitos brasileiros também. Então... É porque no Águila eles têm essa tradição que antigamente eles sempre tiveram alguns jogadores brasileiros que se destacaram muito lá, entendeu? E por isso eles têm essa tradição de levar brasileiros pra lá. E bom, você falava que esse teu time especificamente tinha bastante brasileiro que era bom, né? Acho que sempre ajuda muito no ambiente. Nossa, a gente não chegou a comentar de adaptação no país fora de gramado. Como é que foi? Tranquilo isso? Cara, fora de gramado... Além do calor absurdo que você falou, né? Meu, lá é um calor absurdo. Absurdo. 38 graus o dia, assim. Todos os dias. A gente costumava treinar bem cedo. Tipo, 7 horas da manhã, 6 e meia. Que é onde o calor tá... Onde o calor tá mais... Tipo assim, não tá tão quente. E fora... Como eu expliquei pra você, eu cheguei lá, como foi a minha experiência fora do Brasil, eu não sabia falar tanto fluentemente espanhol, assim. Mas sabia algumas coisas. que acabou sendo tranquilo, né? Pela convivência, assim. Tinha outros brasileiros que estavam comigo. Então, acabou sendo mais tranquilo. E a cultura deles, né? A comida, acho que é um pouquinho diferente do Brasil também. Mas isso não é nada que nos impede, assim. A partir de um tempo, acaba se adaptando. Dentro de campo... Eu nunca vi ninguém falar muito estranho de jogar futebol, aqui é complicado, é muito diferente. Diferente de Europa, outros lugares. Tipo, era o caso lá também, né? Fora do Brasil, assim, quando você é um brasileiro, você pensa... Tipo assim, ah... Não particularmente, né? Mas hoje em dia, se você pode ter a técnica que for, pode ser habilidoso, mas se você não estiver bem enquadrado fisicamente, você acaba não jogando. Porque lá é futebol muito corrido e exige muita força. Ah, isso eu não sabia. É, muito corrido o futebol lá. Então, diferente do Brasil, que é mais cadenciado, né? Mas, mais tranquilo. Lá é muita correria, velho. E muita força. De muita força. Ou seja, daí você chega, tendo que já estar jogando, a coisa estoura, né, cara? Não tem como, né? Tipo... Porque às vezes o pessoal me fala que tem lugares que eu chego, tem muito campo sintético, daí ferrar joelho é difícil, mas tem lugar que as gramadas é muito difíceis, é porque é ruim. É, não sei se era situação lá também um pouco, né? Tipo... Não, lá tinha alguns... Lá tinha alguns campos assim que eram... São muito bons. São campos de seleção e tudo, como o estádio da Alianza lá. Então... Mas tinha outros que, pô, além de ser pequeno, não é... A qualidade não é tão boa, então acaba prejudicando assim um pouco a partida, né? Sim, é, porque eu já conversei com alguns... Eu conversei com alguns caras em Nicarágua, eu comentei já de alguns jogos, falei, minha nossa, eu vi uns jogos de alguns times, de alguns estádios, que eu falava, você não sabe pra onde a bola vai, porque o gramado é uma loucura. E deu a Salvador, eu nunca consegui ver jogo que não fosse de campeonato continental. Então eu não tenho ideia, assim, né? Lá é outro quesito que, na minha opinião, no país eles precisam melhorar, né? As pessoas que controlam o futebol lá, porque o futebol lá em El Salvador já não é tão conhecido, né? E o pessoal do Brasil aqui, com meus familiares, quando eu queria assistir as partidas, não dava, porque eles não transmitiam, não sei o que acontecia. Ah, então não era só eu, é porque eu sou curioso, eu procuro e mais um dia. O acesso, então, pra quem é daqui, pra assistir as partidas de lá, é muito mais difícil, entendeu? Eu acho que eles têm que melhorar um pouco mais nesse quesito, enquadrar um pouco mais o futebol na realidade que é hoje em dia, né? Não só ali, né? Então, algumas coisas assim que, que lá, torna um pouco o país menor do que os outros, né? É, porque é uma bobagem, hoje em dia tem, os clubes transmitem sozinho, né? Você não precisa ter uma transmissão do narrador, comentarista, não, só de passar, é bom pro atleta que você consegue trabalhar melhor vídeo, é bom o pessoal acompanhar, até fazer patrocínio, né? Com certeza, com certeza. Então, algumas coisas assim que tornam o país um pouco menor em questão do futebol, assim, né? As pessoas que estão manejando lá. É curioso, porque o futebol dos caras, eu pelo menos não acho o futebol da galera lá ruim. Não, é muito, meu, é bom, inclusive, tem aquela CONCACAF lá, né? Já e o Águila, muito grande, como Alianza também, então, essa CONCACAF é como se fosse a Libertadores, né? Sim. Então, eles sempre estão disputando, então, é um... É, Costa Rica é o Salvador, Costa Rica é um pouco mais forte até, que é o Salvador, mas são os que estão mais pra lá, tanto que eu falei, como eu falei, falei com o jogador Nicarágua, que ele se destacou e foi pra o Salvador, porque era o mercado maior já, né? Aham, já, já. Em questão da moeda também, né? Já é uma... Dólar, o dólar tá meio... Tá um pouco alto hoje, né? Então, se conhecia bastante pra quem é de fora, pra quem é estrangeiro assim. Como é que ficou pra você agora? Você tá em Osasco agora ou não? Tô, tô em casa. Voltando agora pro Brasil, como é que tá tua cabeça, o que você pode falar agora de temporada 21, 22, porque tua saída é recente, né? É, minha saída é recente, meu contrato, terminou agora em abril, né? Meu vínculo com a Águila. E agora tô em casa, aproveitando um pouco a família, né? Acho que é muito importante na vida do jogador, renovar as energias, Mas já com a cabeça e voltar a trabalhar novamente. Mercado, América Central, qualquer mercado, como é que tá você? Porque uma vez que muita gente prova da água fora, às vezes quer ficar direto fora, né? É, que nem eu te falei, né? Que foi como é a minha primeira experiência fora, foi muito ímpar, então, aqui no Brasil hoje é muito difícil o futebol, então, minha cabeça mesmo assim, se tiver que ir pra fora novamente, vou tranquilo. Como é que ficou de contato essas coisas lá? Porque, nada, nada, é uma porta que se abre no mercado que, foi relativamente simples pra você, fazer, mas é que não é tão óbvio, né? Tipo, de como chegar, né? É, com certeza. É, que nem aquele negócio, tem que chegar e fazer boas, deixar boas impressões, né? Então, na hora que o telefone tocar, alguma coisa boa, vamos embora trabalhar. E, bom, pelo que a gente acabou até falando, em posições muito amplas, né? Qualquer uma meio, do meio pra frente, pelo que eu entendi, mais ou menos ofensivo, Bruno Cairão está lá, né? A gente vai se adaptando aí, pra poder, às vezes, ser o melhor, né? O nosso trabalho. Show, e, pô, seja em El Salvador, ou outro país, dá um toque que, esse canal tem quatro meses, e alguns dias, mas já estou falando muito com muito cara, explorando mercados novos de novo, né? Então, assim que a gente bater aquele papo lá, eu dei uma acompanhada em algumas entrevistas aí, pô, muito bacana, meu, esse trabalho aí. É, e é legal acompanhar, porque, claro, às vezes a gente faz um segundo papo, um cara conquista um título, mas, cara, tem lesão também, já conversei com um jogador lesionado, e o canal tenta trazer essa realidade, que eu acho que é bom, né? Tipo, um para as pessoas entenderem um pouco, conhecer o lado pessoal, o pessoal é ótimo, o lado humano do jogador, no bom, nas boas e nas difíceis também, porque, às vezes o pessoal, olhando só a estatística, não sabe, ah, pô, o cara não jogou, não, peraí, às vezes tem uma série de motivos pelo que o cara não jogou, e é engraçado, a gente falando de América Central, vale a pena ver a entrevista do Duan, como vocês chegam a ver, o Duan é um cara que cresceu na base do Atlético Mineiro, daí teve os seus problemas, dificuldades e lesões, ficou dois anos parado praticamente, e agora está super bem no Panamá, então também mostrar como as pessoas superam as dificuldades, né? A gente falou, você teve uma lesão séria, e pá, voltou, foi do jeito que você queria? Não, acho que se não tivesse tido a lesão, você tinha tido um rumo ainda no sul, lá onde você estava, um pouco diferente, enfim, mas também acho que é pra... Eu acho que, na vida, temos momentos bons e momentos ruins, né? E temos que ser muito perseverantes, não acreditar, que as coisas vão melhorar, vão dar a volta por cima, e não desistir, que acho que, inclusive você deu o exemplo dele aí, ficou dois anos parado, é complicado, ficou dois anos parado, mas, acreditou, e hoje, graças a Deus, né? Deus o abençoou, está muito bem lá no Panamá, então, acho que não pode parar. E Nicarágua, o menino que foi da Nicarágua pra Salvador, ficou dois anos parado aqui no interior de São Paulo, falei que o jogador ficou três anos parado, até mais, ou seja, acho que até também uma forma de, não vendendo sempre esse mundo de rede social, que só vende lá do legal, das coisas, que também, óbvio, ninguém vai ficar vendendo o seu lado ruim também, porque nem desanima quem vai seguir, mas, parece que é motivado, que ao longo de toda a trajetória, principalmente de jogador de futebol, uma carreira pública, no Brasil, que nem você falou, dois, três meses de contrato, você não sabe se vai receber, você tem que se mudar de região, de tudo, motivo pra desistir, não falta, né? Tem tudo isso, é por isso que eu falo, que hoje no Brasil está muito mais difícil, você sair pra um país que é menos expressão, assim, pra você voltar pro Brasil é muito mais difícil, entendeu? Porque a gente procura um contrato longo, né? Pra se estabilizar, então, hoje no Brasil está muito mais difícil. Sim, por isso que eu acho que naturalmente o canal crescendo, vai ficando cada vez mais legal, que vai ter mais abertura, mais mercado, né? Amanhã eu falo com um jogador na África do Sul, já falei com caras na Ásia, uma série de países, e é bom, que numa dessas alguém vai lá procurar o Bruno, que está sabendo que já jogou na América Central, o Bruno vai lá procurar outro, troca uma ideia, faz uma comunidade forte, O futebol está em todo lugar, né? É inacreditável. Bastante brasileiro, tem país que você acha que às vezes, né? Muito legal. E melhor ainda que o canal também traz isso, pra quem não sabe muito, não está muito por dentro, né? Dos assuntos, velho. Tem, eu viro repetitivo aqui que eu falo, não é que você está na Inglaterra, que você está feito, tem muito problema também, claro, tem coisa muito boa, mas também que nem eu falo, eu sempre puxo uns casos específicos, sei lá, tem jogador aqui que eu falei, que foi um dos vídeos mais assistidos, que o cara é uma figura, assim, né? Jogou em Santa Catarina até, e está na segunda divisão da Nigéria, alguém vai falar, nossa, segunda divisão da Nigéria, você não tem, você não sabe a estrutura do clube, cara, é uma puta estrutura que o clube tem, cara, tipo, é um projeto invejável, com muita gente no Brasil, o pessoal não tem nem ideia, né? Na primeira, a pessoa já olharia meio torto, muita gente, na segunda, fala, nossa, segunda divisão da Nigéria, é um puta clube empresa, lá, e uma dessas abriu o olho da galera, acho que é bem interessante. Tem muitos países, assim, querendo ou não, como é que se diz, é simples, né? Acha que o futebol não é, não tem uma estrutura boa, assim, para se encaixar no futebol, e acaba assim, de verdade, tendo, né? Então, eu acho que o seu canal é bom por isso, porque traz, traz esse conhecimento para a gente, né? Como nesse país mais simples, como Nigéria, como esses outros países, legal, cara, bacana. Sim, então, te convido a acompanhar, mas sim, então, na próxima situação, dá um toque aqui, que a gente acompanha a trajetória, é sempre legal acompanhar, eu digo, até que é mais legal acompanhar do que o primeiro papo, porque daí já fica mais natural, tudo, a gente já fala de mais detalhes, mas precisa do primeiro, né? Não, com certeza, com certeza, é um prazer enorme aí, para ter esse papo com você aí, quem está nos assistindo aí, um grande abraço, acho, e que Deus abençoe, que cresça muito mais ainda o seu canal. Sim, e crescendo é bom para todo mundo, nesses mercados todos, De uma vitrine maior, então, que já seja uma porta para abrir para a galera em El Salvador, aí que você conheceu, pô, chama aí, que vai ser muito legal falar, todo país é assim, eu falo, ah, não tem, aí eu falo com, um, dois, dez, 20, eu falo com aquele cara que foi treinador, foi ídolo, foi, e aí você vê que brasileiro não falta no mundo, né, cara? É isso que o futebol nos proporciona também, né, conhecido bastante gente, né? Sim, aqui, o Wagner falando, tem jogador na Tanzânia, tem Wagner, e entrevistei aqui também, entrevistei jogador e treinador brasileiro na Tanzânia, e é um cara, Tanzânia, Tanzânia é um país de gente apaixonadaça de futebol, bota 80 mil no estádio, entendeu? disputa a título da África. E ao Salvador também, pessoal, bom mesmo, muito fanático, acho que, eu tive, eu não tive esse privilégio, né, por conta da pandemia, então, só estava liberado 30% da, da, da torcida. É, e você perguntar, esqueci de perguntar, eu sempre pergunto, teve público, então? Teve, teve lá, já tinha 30% já da, da, da torcida. Ou seja, como bem controlado estava, né, para ter que conseguir ter público assim, né? É, bom, estava mais tranquilo, estava mais tranquilo. É, e além de tudo, país grande é difícil, cara, além de outros fatores aqui, mas país grande é difícil, nada, nada lá, fechou a porteira, acabou, inclusive teve uma partida nossa lá, que teve que ser cancelada, porque, contra o Firpo, inclusive, tiveram que cancelar a partida, porque ultrapassou o limite, e aí só jogou no primeiro tempo. Os caras checaram isso. Bom, esquecer, ou seja, tem seriedade, mas falta pensar um pouquinho maior, que dá para vender mais a liga, né? Você entendeu? Bom, interessante, interessante, mas, a gente fala até fora do ar, primeiro agradeço, e a gente fala mais fora do ar, para trazer mais galera de El Salvador também, aqui para o canal, com certeza, eu que agradeço, pela oportunidade, é um privilégio enorme, bater esse papo com você. É, eu que agradeço, um grande abraço, e a gente se fala na temporada 21-22. Com certeza, valeu. Grande abraço, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.